E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com The Last Faith, Metroidvania sensacional para PC em multiplataformas, a gente está fazendo gameplay e hoje vamos continuar, vamos pela Inquisição, coisa assim, Inquisição Federal, certo? Hoje o vídeo é mais longo, Inquisição Federal é uma área longa, tem dois chefes, a gente vai enfrentar os dois hoje, e é isso, os inimigos são mais pesadinhos, apesar de a gente ter feito upgrades no nosso machadinho no último vídeo, não adianta muito não, quando nós fizermos, quando a gente fizer mais ou menos 5 mil, vou voltar lá para a mansão para fazer o upgrade, Fazer upgrade, a gente tomou um choque, vou remover, coisa que a gente normalmente não faz, mas vou remover, rapaz, rapaz, os pulos nesse jogo exigem demais, ai ai, vamos matando tudo, tem que explorar bem, porque se não, tem que refazer, ai é ruim né, o inimigo mais simples dessa área é esse erro, olha que beleza hein, estou falando bem esquisito, aqueles amassadores, são muito rápidos, são muito rápidos, o objetivo agora, esse é o primeiro inimigo mais pesadinho, olha o tanto que tem que acertar ele, ele esquiva bem, dá dano de pesadelo, pegar que ele não quer refazer tudo, ele tem uma alavanca, sempre que tem uma alavanca é bom, e um botão, e um botão ornamentado, olha que beleza, já abrimos ai, um corta caminho, não, não, abrimos um corta caminho e também, e também uma passagem normal, aqui a gente já visitou, não há muito que ser feito para essa região, vamos voltar, vamos subir lá, vamos subir lá, para onde era o nosso, vamos dizer assim, altar inicial, nossa save inicial, sempre batendo nas paredes, porque pode ter algo interessante escondido, é um jogo de muitos secretos, vamos salvar aqui, temos toda essa volta para abrir essa porta, e a área mal começou, nossa tem muita coisa, falei abrir essa porta, mas não é bem essa porta viu, é essa aqui, tem uma área de inimigos pesados, se eu não me engano, está dando de pesadelo, olha só, olha isso, a gente não está dando conta de um, vamos executar ele, as execuções são legais, são muito brutas, não bastasse um tem dois, cuidado bem que a gente não tomou dano de pesadelo, porque a gente não tem, a gente não tem a pasta para ingerir ai, para remover o dano, a opção de cura, a gente não tem uma caixa de XP, vou chamar de XP isso ai tá, pronto, área de inimigos derrotado, PROMURA MAGNETICA, E A IniCO-AMNÁTICA, MUCHO QUE VOCÊ APLICA NA ARMA, COMOU AULVRA MAGNETICA, PARA O LÁ DAR MAIS DANO, E DANO, ELÉTRICO, APESAR DE ESTAR ESCRITO MAGNETICO, E ELÉTRICO, A E aí, EU NÃO VO CÔ BRIGAR, COM SE CARA NÃO, E É MUITO PESÁ, A IZ, O, 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 Um save, nunca é bom É um save... Esqueci a palavra, viu? Esqueci a palavra Ali está muito rápido Aqui, finalmente a gente encontrou Olha só Que maldição Eletrocutado A gente tem ainda uma Uma Ah não Eu falei bobagem, o negócio é eletromagnético É para tirar os efeitos de Quando você é eletrocutado Eu não quero brigar com esse cara não Sai fora, cara Vamos cumprir nossa missão Aí, olha Olha que legal Pronto Quebramos esta engenhoca Nada mais é que um motorzão A vapor E agora Todas as máquinas de amassar Quebrou Quebraram Rapaz Agora Agora é possível atravessar todas essas áreas Para ativar um botão Certo Não há nada a ser feito Não há nada a ser feito Acredito que Nós já tenhamos o suficiente Para fazer o upgrade no machado Mas Mas vamos seguir em frente né Sem muita ganância Usando a sopinha Uma injeção Outra Tá, aqui a gente tem um NPC Acredito que seja um NPC Importante Que a gente Vai mandar lá Para Para a mansão A gente vai lá Para a mansão rapidinho Fazer o upgrade E a gente já volta para lá Isso Muito bem, de volta à inquisição, a gente fez um upgrade, deu certinho o nosso cálculo e agora acho que é um chefe. Durante a apresentação dos chefes, você não consegue dar muito danos neles. Aí a gente derrotou esses caras aqui e falou assim, vai ser moleza esse jogo. Foi aí que a gente errou. Não chega a ser um chefe. Pegamos uma pedra lunar, olha, se a gente tivesse feito isso, teríamos economizado. Pedra lunar são itens de upgrade de armas. Esses inimigos que a gente enfrentou, apesar de agora se assemelharem a um chefe, são inimigos normais no futuro. Enemigos simples! Olha! Desce para incrementar um pouco mais a nossa força, olha! Esses caras aqui iriam sofrer nas nossas mãos. Nossa, estamos dando pesadelo. Ali tinha um altar, um lugar um pouco mais alto. Quase, quase, quase que a gente está montando pesadelo. Bom, deu ruim, né? Deu bom! Apesar de a gente ter tomado dano de pesadelo, quase ter ido. Conseguimos aí. Conseguimos nos safar. Vamos subir aqui. Um dos pontos negativos nesse jogo, que eu não gostei, são esses cantos que você usa para subir. Não são legais mesmo, viu? Isso aqui, essa pedra aqui é mais para frente no jogo, onde a gente vai resolver a nossa questão com ela. Não se vê isso aí. Deixa isso para lá, deixa quieto. Vai salvar porque temos essa psicose. Quanto mais salva, melhor. A chave do escritório de Hermann. O mapa aqui dá uma bugada, mas não tem nada aqui além disso, viu? Onde fica o escritório? Fica para cá. Lado direito. O mapa indica com portas vermelhas. Não. Ah, não vai passar para esse lado, poxa. Essa NPC é importantíssima que está ali. Hum, olha o chefe aí. Doutor Hitler Hermann, fique longe de mim, por favor. Não, afaste-se. Eu não posso. Eu encontrei. Por favor, se afaste. Eu finalmente consegui fazer o que queria, não vou deixar você fazer isso comigo. Eu conheço sua alma, a alma de um homem condenado que destruiu a vida que tinha. Ó, uma transformação. É, agora sim é chefe, hein? Muito bem, está aí o Dr. Hitler. Olha só o canso do ataque. Não dá para atacar muito. Eu acho que eles mudam de cor igual os chefes dos jogos de antigamente. Uh, quase, hein? Tem esse ataque no chão. A primeira fase dele é tranquila até, né? Se for ver, dá até para passar. Olha só que legal. É possível stunar ele se você tem uma sequência de golpes incríveis. Agora a gente carrega que ele vai para uma segunda fase. Olha só que legal. Agora ele entra no chão. Melhor momento para atacar ele. Quando ele sai do chão é o único momento de sossego, vamos dizer assim. Antes dos ataques mais elaborados dele. Veja, olha. Olha isso. É tudo muito bem sinalizado. Vai se fora, doutor. Vou visualizar bem os ataques dele Sei lá, eu sonhei que o Pronto, resolvido Foi difícil? Não, não foi não Não justifica, é a queixa da dificuldade, é um jogo bem difícil, ah não é, pelo amor de Deus Tem jogos tão difíceis Só há necessidade de ter um pouco mais de cuidado, né Agora a gente pega um item importantíssimo Com essa maid A senhora, a Nabela Esses passos não são familiares, quem é você? Eric, eu vim para ajudar Onde está Ladak? Eu não me lembro de qualquer Ladak Ele é o Lorde da Catedral Ele, você possui um coração pesado desafiador A Nicrux está ali dominando Eu sinto uma força me dominando O coração está pesado, minha mente está escurecida Sem uma luz para me guiar E agora eu matei aquele que deveria me salvar Tenho seu sangue em minhas mãos Herman, um homem buscando a cura para as mutações Infelizmente você precisa se confortar com isso Herman não era um homem que muitos imaginavam Por que você diz essas palavras? Quem é você? O Xenana Bell Estava tentando encontrar uma cura para as mutações E ajudar Herman em sua pesquisa Mas ele enlouqueceu Eu não pude continuar sozinho Então ele me aprisionou Herman estava determinado a tirar o máximo de mim a força A mais do que se pode ver nesses laboratórios Os mortos são sagrados dentro dessas paredes E são mais bem cuidados que qualquer ser vivo Sob nossos pés estão as câmaras das antigas habitantes da cidade Pessoas de muita influência e prestígio Há muitos palácios pelo mundo com pessoas presas no interior Não podemos parar até que essas pessoas estejam livres das ameaças abomináveis Livres das promessas feitas há tanto tempo O que você está falando? Objetos sagrados foram imbuídos de forças do mal ancestral Ah meu Deus do céu Meu Deus do céu É um diálogo muito longo É um diálogo muito longo O mais importante é esse anel que ela te dá E que mostra O anel gravitacional você pode mover pedras Isso é maravilhoso Maravilhoso Vamos abrir essa porta Você deve deixar esse lugar, encontre abrigo na mansão A Anabelle A Anabelle vende itens consumíveis para a gente Um dos itens Um dos itens é fantástico É um item Que quando você o usa Te dá mais XP Vamos falar XP Pedra lunar E tem um Uma maneira neste jogo De fazer XP infinito Usando esse item Quando você usa ele É E recupera a sua arma Perdida em combate Ele dá XP A mais Sobre a alma Que você Perdeu E nessa Vocês já sabem Mineiro de Demióxido E nota Anônima Acho que é isso É só tudo isso Por enquanto Está aí A área da inquisição Então Os próximos passos Vamos chegar No altar O mais próximo possível Com menos Complicações Que é esse Voltar para a mansão Para encontrar a Anabelle Grande salão de Onyxview Anabelle fica aqui Para a direita Comprar itens Ela também Conversa a respeito De temas importantes Este item Que a Anabelle vende Essência faminta É o item Que quebra o jogo Deixa eu ver se a gente Já tem Uma essência faminta Mostrar para vocês Como é que quebra A gente não vai fazer Mas É Para quem gosta De farmar Como eu Ficar fortão É maravilhoso Salda a essência faminta Só que ela vende Em uma quantidade limitada Porque eu acho Que não se trata De um bug Eu acho Que faz parte Do jogo Foi feito Para ser assim mesmo Vou mostrar Viajar Vamos viajar Para um lugar Que é fácil De Tomar o desacerto É Eu acho Que aqui Aqui é fácil De tomar o desacerto Equipar a essência faminta Agora a gente Vem aqui Como quem não quer nada Procura um inimigo Fortinho Acho que tem aqui No andar de cima Tem uns inimigos fortes Ah Duvido Que vocês vejam Duvido Pronto Tomamos Chablau A Nicrux Ele consumiu Lembra quanto a gente tinha Sete e pouco Certo Tomamos a essência faminta Pegamos aqui De sete Foi para nove Então Tudo que Precisa fazer É comprar E encontrar O máximo De essência faminta Para Quebrar o jogo Poder fazer Upgrades Consideráveis Bom É isso A gente agora Vai subir de nível E encerrar o vídeo Olha só Clicar bastante E encerrar por aqui Com essa senhora Muito bonita Com um vestidão Na carruagem Gostou do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Deixe nossos vídeos A gente joga jogos De metroidvania Recomendações Esse é o metroidvania Recomendado Está com alguns problemas Em algumas plataformas Mas assim Cogido Vai ser um metroidvania Sensacional Deixe o seu comentário A gente sempre gosta De estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade